Salve galerinha, aqui quem tá falando é o Aruan, e hoje estamos aqui em mais um desafio aqui da Over, e eu tô aqui obviamente com ele, que só pede like, nome é Lavanha. Então ó, prazer, meu nome é Lai, que se inscreve no canal, e eu sou Lavanha. Só que hoje vamos fazer aqui uma... uma competitividade. Exatamente, vamos fazer tipo um desafio, não um desafio, desafio é como... Pode ser. É, também, é um desafio. Eu estou aqui pra provar que os homens realmente são muito melhores que as mulheres. Ah, teu nariz. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna TV, e esse é o Bentinho. E eu e a Mari vamos mostrar que a força feminina é muito superior à masculina. Com certeza. Com certeza. TV é diferente de TV? TV é inglês. Ah, tá. Como que é meu nome em inglês, então? Lucas. Lucas, otário. Otário. Ó, a gente começou o vídeo aqui na lavanderia, porque a gente tava dando banho no Bento aqui na máquina. E também a gente nunca começou aqui nesse tipo de lugar. Então, eu acho que vocês já estão enjoados dos outros lugares, então a gente começou aqui. Era pra começar aqui dentro, mas eu falei, não. Vamos quebrar mal. A parada é a seguinte, hoje vamos fazer uma disputa de tênis, de mesa. O famoso pingue-pongue. É pingue-pongue. Eu tô ótimo, né? Eu tenho perdido. Eu prendei dois minutos já. Tá pronta, tá preparada? Você sabe que quem perder pula na piscina, né? Ah, não. Você não falou isso antes. Eu falei que eu não queria usar. Vamos lá, a foto tá cheia de músculo. A gente vai gravar aqui no Reels que você vai colocar biquiminho. Tá bom. E a parada vai ser a seguinte, vai ser eu e o Ravanha contra a Bruna, TV, TV e a Mari. Então, rapaziada, a gente já vai fazer esse desafio aí, eu e a Arua contra elas. Então, mano, antes da gente começar, ó, já tá ligado, meu nome é Laia. Deixa o likezão, se inscreve no canal. De novo, tem que pedir, o quanto mais like, melhor, não é? Tá bom, like sempre é bom. Deixa aqui nos comentários quem acha que vai ganhar. A questão vai ser a seguinte, vão ser três sets. Cada set tem, são 11 pontos. Você terminou, você completou. A cara dela que tá entendendo tudo. Não tá entendendo nada. Vamos lá. Sabe o meme da Nazaré? Sabe o meme da Nazaré? Tô ele, fazendo as pontinhas aqui. Tá, ó, vamos lá. Um set tem 11 pontos. Se você completar um ponto, você tem um set. Se você chegar a 11, beleza. Beleza. Tá. São três sets. Se você fizer dois, acabou o jogo. Tipo vôlei. Exatamente. Só que aí tem a parada. Vamos supor, vai até 11. Empatou 10 a 10, vai a 2. Quem fizer os dois primeiro ganha. O set tem 11. Mas aí ficou 10 a 10, quem fizer o próximo ganha, né? Ah, sim. Mas vai a 2. Então quem fizer a 10 ganha. Pra dar uma chance ainda pro adversário. Tem uma chance ainda de ganhar. Ah, entendi agora. Deu. Agora, agora é isso a questão. A gente pode jogar sério ou pode jogar brincando? É, exatamente. A gente joga o primeiro set de boa. Zoando. O problema tem a Mara, que ela é maldosa, né? Parece que você pode, pai. Nossa, gente. Eu vou acabar no primeiro saco. Tá, vamos fazer o seguinte. A gente vai jogar sério no primeiro. No segundo a gente pega leve. E no terceiro... Se chegar no terceiro... É, se chegar no... Vamos lá. A gente vê o que faz. Tá tirando pra mostrar cara. Vamos começar. Como que vai funcionar o começo? A gente só vai passar a bola pro outro lado. O famoso disputa de saco. Pra ver quem que erra menos. Você não precisa cortar, você não precisa jogar sério. É só passar a bola do outro lado pra ver quem que saca. Fechou? Vai, começa aí. Vai, só. Só disputa, só disputa. Eu tô apresentando aí. Boa, aí, ó. Tá tirando como sabe jogar? Vai, vai. É. Começamos... Mais ou menos. Vamos lá. Não, não, não. Vamos parar. Vimos o vídeo, meu irmão. De novo, eu tô apresentando, gente. Eu acho que... Não, agora... Calma, calma, calma. Não começou. A gente agora vai sacar. O jogo começa agora. Ô, Bruno, na TV? Eu tava só... Só testando, entendeu? Eu não fecho. Eu não. Porém, sua pergunta. Como ele pode sacar? Mas, peraí, visita. Podia ter, tipo assim, uma bala do vídeo lá. Ah, deixa a visita sacar. É, mas eu vou te dar um seguinte... Uma bala da visita vai ser a gente jogar leve. É verdade. Ah, não, vai, vai. Tá, vamos... É perceptível. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer 50 e 50 para o ímpar? Vai, então. 50, o que que é isso? Chance. Vamos ver quem sacou não. É. 50 chance? 50% de chance. Ai, olha, você vai jogar 50 vezes? Não é tão menos. Cara, você vai... Vai ser uma liceia de pini-poni. Vai dar uma joia de pini. Pra que tanta vez? Venha, por isso. Pra que tanto? Bruno, atirei. 50% de chance. Par. Ah, sim, é uma par. Ímpar. Amiga, pegue a par. Parou, o ímpar. Ganhei. A gente saca. Como você ganhou? Muito obrigado. E aquele saco famoso. Olha, só assim, ó. A primeira a gente pegou e falou que ia começar leve. Então vamos lá. Só que vai ser na Mari. Então não vai. Vamos ver o nível de maldade, né? Por que que pra mim, não? Porque você sabe jogar. Podemos ir? Vai. Começando. 3, 2, 1, e... 1 a 0. Ah, não, pegue. 1 a 0? Não, não, não. Eles falaram que ia pegar leve. Eles jogaram em mim um negócio super correto. Vocês viram? Não, a parada... A parada... A parada foi o seguinte. O Aruan fez o saque básico. A Mari cortou e eu vou vir. Não, não. E ele jogou direto, gente. Tipo assim, pá. O negócio é pra vocês. Ó, você se enrola. Não valeu, não. Isso aqui é o básico. E esse é só o primeiro ponto. Vamos lá. Ah, então eu já dei junto. Vamos começar? Vai. Por que que tem que sacar na Mari? A gente tá entendendo ainda. Porque tem que cruzar. Por que que ele não pode sacar? Porque foi eu que comecei. Quando chegar a minha vez, eu vou sacar em você. Verdade. Você quer que eu já... Você quer que eu trope lá? Dá uma de virar assim? Não. Não, não necessariamente. Você quer que eu trope aqui junto com ele? Sabe com você? Amiga, não. Não, não, não. Ok. Com confiança ali do grupo, viu? Dois para zero, pai. Ah, dá licença. Vai, para pro jogo. Vai, para pro jogo. Boa. Ah, é agora que a sua cola precisa. Eu não quero, pai. É vergonha já. Tá. Vamos lá. Você quer jogar o Garrett? Esse aqui é um tempo, um pause. Vamos lá. Não, ele ainda não falou que a gente fala. Vai, vai, vai. Vai, garoto. Você vai ter que receber bem. Vai. Aí, ela foi na maldade, não tá vendo? Ela foi na maldade. Estou facilitando. Ok, tá de boa. Paga a música. Ela não tem sim. Ela vai ficar nervosa. Não vai ficar nervosa. Ó, segura que ela vai ficar. Ela vai ficar muito nervosa, entendeu? E eu estou tipo assim, não é? Ah, para. Não, eu só vou devolver. Não, ela vai cortar. Só vou devolver. Ela vai cortar. Só vou devolver. Ela vai cortar. Se liga. Ok. Vamos tentar de novo. Quanto tá? Cinco a zero. Cinco a zero. Cinco a zero? Cinco a zero. Tá bom. O Banan. Eu tenho que mandar a bola lá para o cara. Gente, tá três a zero. Ok. Vamos lá. Você. Opa. Aí, ó. Ó. Cortou. Podemos já jogar? Eu sou um feite para o meu time. Olha, agora vem quem saca aí, ó. Ah, eu pulo. Vai, ó. Não, eu não fui de lá. Não, eu não fui de lá. Gente, eu não sei se acarmos o que é isso. Ali, ó. Ali. Ali! Falou, tá ligado, né? Falou, pá, joga no seu abraço. Se eu for colocar o vento para jogar o meu time, eu já vou melhor que eu. Não joga. Olha lá, ele tá coçando de pau, ó. Olha, engraçado, engraçado. Engraçado que é pra você, ó. A bolinha é minha, não. Parece um Mega Man, tá ligado? Tem que carregar o poder. Tá, vou dar um saque de boa até agora. Ó, é nela, hein. Ah, tá. Nossa! Nossa, sério. Não, na hora. Não, vou voltar, vou voltar, vou voltar. Esse aí não valeu. Não, vou voltar. Esse não valeu, esse não valeu, esse não valeu. Ela não tava preparada. Tá, 6 a 1. Não, é isso, eu posso passar então, calma. Vai, vai, vai. Aí, ó. Tá vendo? A gente tenta, tipo assim, manter uma qualidade, um padrão. A gente taca devagarzinho pra bunda, a Maripé que... Assim, eu não coloquei força, só... Foi. É ganhar! Ok, tá quanto? Sete a um. Sete a um. Tá bom. Prazer. Vai. Ó, isso aí é normal. Tranquilo, tranquilo. Tô tentando, tô tentando. Tô tentando, tô tentando. Vocês já fizeram um ponto, vocês não vão passar debaixo da mesa. Ah, tem isso também? Tem, lógico que tem. Essa regra não precisa nem ser dita. Passou, é de zero, ele manda a mesa. E a regra de não perder a risade também não precisa ser dita? Cinco minutos, Johnny? Sem perder? Não, pode me dar umas 10. Não sei. Lá em casa é dois minutos, assim. Pode ir? Pode. Tá melhorando. Tá melhorando muito. Oito? Não. Oito foi na passada. Oito, 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 oito. Oito a dois. Oito a dois. Ó, ó, ó. Olha o jeito que ela vai sacar em mim. Fica vendo? Peraí que eu tenho que até pegar esse saco do lado de lá. Só devolta, só devolta. Mas não, nossa. Sabe o pior? Eu vou devolver do jeito que ela mandar. Eu vou devolver na Bruna. Do jeito que ela mandar, eu vou devolver na Bruna. Então vai depender da força dela. Ué. Tá preparado? Que ódio! Tá mal, gente. Ok. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É pior. Eu tô tentando. Eu juro que eu tô. É. Vamos lá? 9 a 3? 9 a 3. Isso. Agora ela de saco. 1 a 4. 1 a 4. 1 a 4. 1 a 4. É eu de novo? Eu acho que sim. É você. É você de novo. Você fez o ponto. Entendeu? Vai! Ai! Todo dinheiro, hein? Todo dinheiro. É você. É você. 10 a 4. Lembrando, mais um ponto a gente faz um certo. Ah, é. Não cruzou, não cruzou, não cruzou. Aí volta o saco. É deles, é deles. É porque, lembra, não passou dessa linha. Cruzou. E volta. É regra, é regra, é regra. É regra, é regra. É regra, é regra. Cruzou. Ué, só ia errar. Você viu que não foi a gente, né? Fomos totalmente. 7. Totalmente passivos. Totalmente passivos com a... Não chegamos a cortar nenhuma vez. A nossa agressividade de jogo está a menos 30. É como se fosse Brasil contra Islândia. Ok, agora vamos trocar o lado. Verdade. Pode ser o lado, né? Com certeza. Se quiser trocar a caete, trocar... Eu vou trocar. Ah, tem isso, né? Eu vou trocar a caete. Oh, meu Deus. O peso. Tem a bolinha. Tem a disputa de saco de novo, né? Não, elas perderam, elas começam a sacar. O que vocês acham? É, elas começam a sacar. Xiii, ó. Ó, a primeira é embora, hein. Eu confio. Eu confio. Como é que você tem que cruzar a barona? Uma. Certo. Então troca de lado. Pronto. Ai, eu vou trocar. Opa, não precisa usar. Ela está chamando a resposta. Eu vou ganhar. Ela está chamando a responsabilidade. Ó, daqui eu tenho um saque meio peculiar. 1 a 0, viu? 1 a 0, ok? Vai. Sacanado, né? Que boa. Tá vendo a maldade, né? 1 a 1. Ó, devagar mesmo, já não passa. Não, eu vou bater daqui agora. Pra você, banana. Vai. Ai, tá acabando. Ai, não. 2 a 1. Eu vou acertar. Eu vou ir nisso até acertar. E a gente treinou, hein. Vai, vai. Ninguém viu. 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 Corta, né? Não, né? Três a um, hein? Bora, bora, bora. Vem. Vem. É assim que você, hein, mãe, você está muito em cima de ser. Passizinho, sem graça. Tá bom. Ó, vai, Dito. Joga do lado vermelho que dá sorte. Verdade. Não. Não, quer dizer... Você não joga do lado vermelho. Aqui, ele sente. Você me dá sorte. Ó, vamo lá. Para, gente. É sério. Tô começando a fazer. Olha aqui, tem que ter comunicação. Tem que ter comunicação. Eu fui. Nossa, eu vim de Londrina. Pra passar essa vergonha. Agora entra aqui, Rafael. Vai. Tá. Podemos ir? Vai. Eu acho muita maldade. Uia! Esse foi maldade. Foi maldade de quem? Tá três a três. Só as pessoas que estão sabendo o que tá acontecendo. Vai de novo. Entendedores entenderão. Vamo lá. Ó. Uuuuh! Uuuuh! Ah! Foi esse novo toque da outra. Um. Dois. Esse é o outro, né? Ô. Sentindo um pouquinho de plágio nisso aí. Hã? Sentindo um pouquinho de plágio nesse toque aí. Acontece, acontece. Foda! 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 Ué! Veja pra ele aí. Quer ver? Na mesma intensidade do saco e vim devolverei. Hã? 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 Ó, me devolvi na boa. Ai, ai. 4x4. Desculpa, professora Neuza. Agora vamos fazer um saque bom. Vai. 5x4. Sem maldade, mano. Sem maldade. Ó, vamos fazer isso. Você virou a bolinha? 5x5, hein? 5x5, pai. Ah, pegou ali. O que é isso? 6x5 pra elas. Não, não acontece, não acontece. Jogou a raquete na mesa, mais um ponto pra elas, hein? Sem chorar, sem chorar. Quem é agora? Não sei. Você vai pegar uma mão de você. Ó, tá cortando, hein? Um erro que ia ser muito bem encaixado, um erro que ia acontecer na hora errada, né? Pra gente. O Rafa já tá muito close of course. Um erro que ia acontecer na hora errada pra gente. Mas geralmente o erro acontece na hora errada. Rafa, você comeu um livro de poesia ontem? Comeu um livro de poesia ontem? Vai, 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 vai. Coloque um sete assim, coloca. Bruno Tibi. Fala. Fala. Isso é muita vontade, velho. Cara, o pior é que isso aqui é fácil. Tá 7x6 pra vocês. Tá bom. Mais longas. Mas o carne é curto. Ó, voltou. 8x6 pra vocês. 8x6. Não, não, não. Vou continuar. Não é normal. 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 8x8. Ó, mudança de regra. 8x7. Tem que ganhar, pulo da piscina. Não, é. Não, tá muito. Tem que ganhar. Tem que ganhar, pulo da piscina, vamos perder. Mas joga na parte sem terra. Ah, tem que ganhar. Nossa, quase passei mal. Jéssica, amanhã eu vou tirar minha unha, não tá dando certo. 9x7. Vai, então. Tá caramba. Efeito concedido. Efeito concedido com sucesso. Vou pegar, senão eu ia pegar uma peça ali. Mais uma? Ou vai? Muito bom nessa casa. Muito caramba. Ah. Pera aí. Se a gente fizer o ponto agora. Eles ganham e eu mudei a regra. Agora não tem mais regra. Mano, taca a bola lá pra onde. Não, tô brincando. Só a gente arrancou de fora. Mais uma, mais uminha só pra gente... Só, só. Meu Deus. Tá bom. Tá bom. A gente é muito foda mesmo. Bom, deu óbvio, como sempre. A gente nem precisou sacar forte nem cortar. Não precisou fazer nada. Apenas erros do time adversário. Eu tô achando que o vento vai querer pra cima. Você aqui agora, nesse exato momento, tem alguma coisa pra pegar e falar? Não, vem com mais. O quê? Não consigo entender? Você gosta tudo que tem aqui? É isso, gente. Falou. Essa foi a minha participação. Valeu. Não vou falar em nada. Cara da Mara. A Mara tá breve porque ela queria ganhar. A Mara é muito competitiva. Ela é. A Mara não gosta da Maras. Adoro ser o espírito competitivo, entendeu? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, já sabe, deixa o gostei. Não, like é eu que peço. Foi mal. Então, já tá ligado? Deixa o like, se inscreve no canal. Mostra a línguinha roxa. Línguinha roxa. Aqui pra mim. Línguinha roxa. Aqui. Vem. E tamo junto, molecada. Falou. Toca a vitrola. Toca a vitrola. Cadê a vitrola? Ele tem pé. Olha lá. Tchau.